A 40ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo promoveu o lançamento de uma caixa de DVDs em homenagem ao cineasta e fotógrafo Aluísio Raulino. Radicado em São Paulo desde a adolescência, o carioca Aluísio Raulino faleceu em 2013, depois de assinar a direção de fotografia de mais de 100 filmes. Bom, Aluísio Raulino é muito conhecido pelo trabalho de direção de fotografia dele, mas ele foi um diretor de documentários muito, muito importante aqui no Brasil. Então, esse DVD a gente fez uma separação por décadas. O primeiro DVD é final da década de 60 e década de 70. O segundo DVD é a produção da década de 80, com o único longa que ele dirigiu e um média. E os dois últimos, a produção dele já em vídeo, a partir da década de 90. Bom, Aluísio tinha um interesse social muito grande. Engajado sim, mas não panfletário, jamais. Eram filmes muito poéticos. Aluísio trabalhava muito com a dissonância e consonância da faixa sonora junto com o que a gente ouve. Uma montagem de som muito rica, muito diferente do que se fazia. Bom, os DVDs é uma realização do Centro Técnico Audiovisual, da Secretaria do Audiovisual. Com muitas parcerias e trabalhos voluntários, inclusive, desde a família do Raulinho até o Paulo Sacramento, parceria da Cinemateca e várias outras de amigos e colaboradores, a gente conseguiu viabilizar a caixa. Então, a gente não restaurou esses filmes, mas a gente conseguiu fazer uma nova telecinagem dos filmes e tratar um pouco o som no telecine, dar uma tratada nas imagens também. Bom, o Aluísio, a grande preocupação dele sempre foi ter a obra completa a salvo. Na verdade, tudo que ele sempre se sacrificou para que acontecesse. A gente finalmente conseguiu, infelizmente, depois da morte dele. E a gente também está lançando o canal Aluísio Raulino Oficial no YouTube, com a obra completa dele, restaurada, para que o mundo possa ver quando quiser, a qualquer momento, no celular, televisão, etc. A generosidade dele com as novas gerações de cineastas no Brasil, fundamental, como professor, como mestre, como amigo, como realizador e tal. Eu acho que é isso que ele deixou como legado, a força de se entregar completamente para todo mundo que precisava para fazer o cinema brasileiro acontecer em São Paulo e tal, no Brasil inteiro. Acho que é isso que fica mais. Meu coração não se cansa e sempre, sempre te amar Esse ano, 33 produções brasileiras de diferentes regiões do país participaram da Mostra Brasil, que reúne filmes inéditos na capital paulista. Bom, Leste Oeste é o primeiro longometrache que eu dirigi, ele mostra a história de um piloto de automobilismo que volta para a sua cidade natal depois de 15 anos e reencontra a parte da família meio que fragmentada. Ele reencontra um pai que está um pouco rancoroso, reencontra um antigo a féria e um piloto de 15 anos que é um sobrinho dele que quer ser piloto como esse Ezequiel, que é o protagonista. Então é uma mistura de gêneros, tem um pouco de aventura, porque se passa em várias corridas, tem uma prova de 500 milhas, uma prova de 100 milhas de kart, mas também tem muito drama, é um filme com muitos diálogos, focado nos personagens, nos atores. Então é um filme de aventuras mesclado com drama familiar. João Miguel e Marina Persson são os protagonistas de Canção da Volta, estreia do cineasta Gustavo Rosa de Moura na direção de um longa metragem de ficção. Acho que era um projeto que me parecia adequado também para começar, por ser um projeto pequeno, né? Que é todo feito sob a perspectiva do homem, da relação. A gente fez uma super preparação, ficamos, tipo, dois meses ensaiando, fazendo, não só ensaio, mas fazendo trabalho mesmo de preparação, de corpo, tudo para criar uma liga entre ele, a Marina, eu, né? Era um filme que precisava ter uma liga muito grande ali entre o casal, uma liga que não existia, eles nem se conheciam direito, a gente precisava criar muita intimidade, criar muita coisa. A minha personagem é a Júlia, que é uma mulher muito diferente de mim, né? Então, para isso eu tive que me preparar em vários níveis, assim, tanto psicologicamente quanto fisicamente também. Mas é isso, é a história de uma família, né? Esse casal, que é o João Miguel e eu, que tenta sobreviver a um momento muito turbulento na vida deles, que é, enfim, que é o momento em que essa mulher volta para casa depois de mais uma tentativa de suicídio. Oi, mãe! Cheguei! Estamos na Praça Vermelha! Documentário e ficção se misturam no longa metragem Vermelho Russo. O filme fala sobre a história de duas amigas que estão indo viajar, estão indo para Moscou para estudar técnicas de interpretação, Stanislavski e Tchekhov, e eu sou uma dessas amigas, estou indo com a minha melhor amiga viajar para a Rússia para estudar teatro. Ah, o filme nasceu, ele não nasceu, ele foi pescado, né? Eu fui fazer uma viagem para a Rússia em 2009 com a Manu e quis escrever um diário que foi publicado na Piauí e o Charlie leu e ele enxergou um filme na história e me chamou para fazer um filme com ele sobre a minha história. E aí eu roteirizei com ele e tive mil crises de identidade, esse filme sou eu, não sou eu, é uma personagem, não é? E aí a gente foi filmar cinco anos depois, muita coisa tinha mudado também e aí a gente teve que reinventar a história original e chegamos num resultado que é um filme que é uma ficção, mas que é baseada numa coisa muito pessoal, assim. A ideia era essa mesmo, ir embaralhando e costurando uma coisa com a outra de tal maneira que ficasse um grande enigma. E acho que o objetivo disso era dar ao espectador a sensação de que ele está vendo a vida mesmo e não uma representação. Tudo é representação, né? Mas eu acho que talvez uma qualidade, se é que o filme tem alguma, mas acho que sim, é que as pessoas se sentem muito próximas daquilo. É como se você visse o que está acontecendo nas arestas da vida. Narrativamente falando, é uma história essencialmente de amizade, né? De afeto, de descobertas. Eu acho que essa coisa da intimidade também é um filme muito intimista, mas leve no bom sentido, com muito humor. E eu acho que isso também provoca bastante reflexão. Agora você é dona da rua! Agora de me torrar o saco! Doze coproduções do Canal Brasil participaram da 40ª edição da mostra. Conheça agora quatro delas. Quem tem porta que te amo? Estou apresentando aqui o 20 Anos, que é um filme que eu estou fazendo há bastante tempo. Eu comecei, na verdade, ele parte de um primeiro curta que eu fiz, há mais de 20 anos atrás, quando eu estava estudando cinema lá na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Banhos de Cuba. E aí ele retoma personagens que estavam num casting do filme e os personagens do próprio filme, e fica acompanhando as vidas dessas famílias, né? Que agora são famílias, antes eram casais se casando apaixonados, e agora famílias tratando de viver na loucura que é Cuba hoje em dia, nesse momento de mudanças. Agora comem a porra da batata! Adriana Esteves e Marco Rica são pais de três filhos no longa-metragem Canastra Suja, um drama cheio de conflitos familiares. Eu pensei no começo mesmo tentar usar esse herói principal da família, o rei, o pai, e ele talvez num estágio de decadência, que seria o alcoolismo, e a família tentando ajudar ele, para tentar desmoronar um pouquinho esses conceitos antigos, de hierarquia familiar, e principalmente o que mais me atraiu é a falta de comunicação que às vezes a gente não tem dentro de casa. A gente pode ter muito amor, mas falta de comunicação, né? E comunicação é tudo, até dentro de casa, né? Chega! O filme Sex, Pregações e Política fala de sexo, de pregações e de política. A ideia é parte do paradoxo da liberdade sexual, que eu acho que o Brasil vende essa ideia de uma liberdade. E a gente sabe que é um país conservador, cada vez mais conservador, onde as mulheres morrem em decorrência da proibição do aborto. É o país onde mais ocorre assassinato de homossexuais, transexuais. O Miquel Gimenez, que é o co-diretor, que é francês. E a gente começou com esse olhar estrangeiro, eu por estar aqui há muito mais tempo, a gente sempre confronta essas ideias, né? Ele é francês e vive lá na Europa. E a gente vai fazendo um panorama da política brasileira sobre a temática das liberdades individuais. A Glória e a Graça foi outra coprodução do Canal Brasil que participou da amostra. É um drama com humor, falando da família moderna, a história de duas irmãs, que não se vê há muito tempo, quando se reencontra uma é travesti, e nisso tem toda uma relação entre as duas, uma história passada, entendeu? Enfim, é uma história da família moderna. Ficou com a Carolina Ferraz o papel da Glória, uma personagem que antes de ser ela, era ele. Explica isso pra gente. Eu faço um transexual. Na verdade, é um travesti mesmo, porque ele não se operou e nem quer se operar. Enfim, é um travesti, né? Um travesti interpretado por uma mulher, né? Uma coisa que no cinema é difícil, de um modo geral, sempre são homens, atores, né? Que interpretam os travestis. Então, eu tô felicíssima, assim, com o desafio. Achei ótimo. O mundo tá muito intolerante, né? Então, tem várias questões no filme que a gente se depara com elas o tempo todo. E o filme coloca isso de uma maneira que, aos poucos, essas barreiras vão sendo quebradas. Então, eu acho que o filme fala sobre o amor, sobre a tolerância, sobre aceitar o outro. Você tem pinto? Moreno? Tenho pinto, sim. Normal, igual a você. Mas você é mulher? A Mostra Internacional de Cinema chegou ao fim e uma itinerância vai levar parte de sua programação para 11 cidades do interior paulista. Informações sobre os filmes e sobre os locais de exibição você encontra no site da Mostra. A Mostra Internacional de Cinema